William Tardelli, voto jornalismo em Araxá e região. A informação sempre em primeira mão. Bom dia pessoal do Comando 94, Rádio Cidade, William Tardelli. Hoje, não diferente de ontem, estamos aqui com a equipe que amanhã estará combatendo o crime mais uma vez nas ruas de Araxá, a equipe composta pelo Sargento Júnior, também Soldado Rafael, a equipe da Roca, do 37º Batalhão de Polícia Militar, que no início da madrugada deste sábado, 7 de fevereiro de 2020, prendeu dois homens, apreendeu pinos de cocaína e também uma ocorrência de tráfico de drogas no bairro Boa Vista, aqui na cidade de Araxá. Sargento Júnior, fala pra gente como foi o trabalho de vocês nessa ocorrência, que culminou na apreensão dessa droga, bem como na prisão desses indivíduos. William, boa noite, bem frisado, né? Estamos aí hoje, ontem, amanhã e sempre a combater de forma sistemática o tráfico aí, e nesta madrugada, durante a realização de uma operação antidroga no bairro Boa Vista, coordenada pelo CPU da unidade, nós abordamos dois indivíduos que estavam na nossa direção, sendo que um destes tentou jogar dentro de uma lata de cerveja que ele trazia consigo um pino de cocaína. Ao tentar beber o líquido pra engolir esse pino de cocaína, ele esqueceu que o pino iria boiar, ao contrário, sendo que possível, nós recuperamos esse pino de cocaína, e na cintura dele havia uma faca. Nós já fizemos a algemação e durante a busca na outra pessoa que estava acompanhando com ele, o soldado Rafael encontrou dentro do capuz, da costura do capuz, mais 22 pinos da mesma substância da cocaína. Como nós estávamos coordenados aí, chamamos o CPU, deslocamos até a residência dele, e lá encontramos mais três pinos e o prato que eles haviam preparado a droga para a venda. Então, sargento, praticamente é uma mistura diabólica envolvendo aí cerveja, bebida, pino de cocaína, que acabou aí na prisão aí desses dois indivíduos. É, na realidade ele jogou o pino de cocaína da cerveja pra sair do flagrante, pra não ter o flagrante, só que ele esqueceu que o pino iria boiar, e nos favoreceu. E a polícia militar no combate intenso ao tráfico de drogas aqui na cidade de Araxá, bem como juntamente com os demais policiais militares do turno de serviço? É, isso é uma sistemática do 3G7 Batalhão, combater diuturnamente o tráfico de entorpecentes. Nós sabemos que, atrás do tráfico de entorpecentes, nós sabemos que vem todos os demais crimes, de roubo, furto, então nós estamos combatendo aí o mal pela raiz. Bom dia pessoal, a equipe comandada pelo Sargento Júnior, o soldado Rafael e demais policiais militares do turno de serviço da madrugada desse sábado. A equipe do ontem, hoje, amanhã e sempre, né, do Sargento Júnior, combatendo aí, juntamente com os demais policiais militares, o tráfico de drogas e o crime em nossa cidade. Qualquer momento eu posso voltar de qualquer ponto da cidade de Araxá ou da região com mais informações do mundo policial. Um abraço. William Tardelli William Tardelli Foto Jornalismo em Araxá e região. A informação sempre em primeira mão.